A palavra do Major Emerson Bezerra por esse momento que vive a Polícia Militar do Maranhão. Momento de luto, Major, né? Esse é um momento de luto, um companheiro nosso que veio a falecer, que muito prestou serviço à Polícia Militar, uma pessoa íntegra, amigo, onde todos gostavam, né? A trajetória da Polícia Militar é só de coisas boas e adquiriu ao longo do tempo em que serviu a Polícia Militar o respeito de todos os companheiros. E eu mesmo estou há um ano e oito meses aqui comandando a 6ª Companhia Independente, não trabalhei com o Capitão Lima, mas tenho boas referências a respeito dele, tanto por parte dos superiores como dos subordinados que trabalharam com ele.